Vamos lá, mais um chefe aqui, ó. Ah, os chefes desse jogo são sensacionais. O Stormcaller. Eles não traduziram o nome dele não, né? O Stormcaller. Maior frase de impacto, hein? Olha que música do caralho. Oh, olha que isso é que é isso, ó. Explosou. 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 Vou botar aqui. Vou botar aqui. Boa. Eu não devia nem ter visto o trailer, porque eu já tinha visto esse bicho aí, sacanagem, sacanagem, mas legal, mesmo assim legal, deixa eu ver se eu tenho um combo aqui, ó. Boa, sacanagem, eu chamei Soberanas Marias de novo, cara. Que pário. Boa, sacanagem. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh. La puta. Pô, só isso, cara. Tchau, tchau. Pô, de novo, Soberana das Marés, cara. Isso é sacanagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Mais defesa mágica, viu? A gente dá mais pão de vida, moça. Aí dois de ataque mágico pra você. Defesa física pro meu amigo de Enduriteira aqui. Mais um chefe derrotado, é boa. Tchau, tchau. 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 Aê, conseguiu ver esse pertinho de boa.